Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ tocar sua voz falando que me ama